Olha, a situação vem piorando ainda mais lá na MA 270, na MA que liga Colinas à cidade de Mirador. Já colocamos aqui inúmeras vezes esse caso dessa MA, já consertaram e na primeira chuva levaram tudo de novo. Pois é, e os moradores estão pedindo providências por parte do governo do estado o mais rápido possível. E porque, olha aí, dá para você observar que eles colocaram pissarra lá e está chovendo. E com essa chuva, meu amigo, está um lamaçal danado. E essa lama está entrando também em algumas residências, como você pode observar naquela porcinha ali. Quando chove, desce para a casa do cidadão. Inclusive, tem casas que estão até mudando a fachada. O barro, a lama, vem tomando de conta das fachadas das casas ali que ficam à beira da MA 270. Então, eu peço aos nossos queridos e maravilhosos povo do governo do estado do Maranhão, aos nossos colinenses que estão à frente lá do governo do estado do Maranhão, que olhem por essa MA 270 e ajudem lá a população que eles estão precisando dessa melhoria, tá? Conversamos com alguns moradores que falaram sobre o caso. Na tela. Aqui na região? Moro lá em cima na Rua Nova. Você passa por aqui sempre? Eu passo. E aí, como é que você vê essa situação aí? Muito ruim, muito ruim a pista aí. Está ruim. Os anos vem desse jeito aí, dando problema, acidente no pessoal aí. Muito ruim para a gente passar. E depois dessa chuva, hein? Depois dessa chuva aí ficou tudo... Está jeito que está aí, tudo na minha área aí, que a gente não consegue nem passar direito. De moto aí, de moto, está ruim, péssima a condição. E aqui é muito ruim, eles conseguiram jogar uma pedrinha fininha aí, clava freava aí, já ia cair logo para o lado aí, caindo no chão. E essa lameira piorou mais, né? A lameira sempre piora mais aí. Hoje mesmo, quando eu vinha passando ali, estava falando para o Sr. João, ruim, ruim. Mas o seu cabo triscado no freio já que foi para o chão já. Sr. João, como é que você vê essa situação aqui, pertinho da sua casa, aqui na sua porta praticamente dessa lama naceira aí? Eu vejo isso como uma calamidade pública, né? Isso é uma falta de responsabilidade do poder público, né? Que não está zelando pelos seus moradores, né? Está deixando tudo abandonado, tudo... Você vê um lamaçal desse, uma porta das suas famílias, do seu povo. Isso é um absurdo, né? Isso não poderia estar acontecendo, não, né? Porque foi só uma chuvinha, se fosse várias chuvas daqueles... Até um inverno mesmo, como se costuma acontecer, acho que isso aqui estava totalmente intransitável, né? Eu acho que ninguém nem passava mais por aqui, se fosse de avião. Eu acho que as lideranças, os políticos, o povo que faz só passa mesmo de avião, né? Não estão nem vendo isso aqui, o sofrimento desse povo que está passando aqui toda hora, todo dia, né? Quando não é poeira, é lama. Aí não tem como, né? Você não consegue manter uma casa limpa, você não consegue manter um carro limpo, Como é que uma criança vai para uma escola por dentro de um lamaçal desse aí? Isso é um absurdo. Isso aí é o máximo, é o cúmulo do absurdo. O negócio da lama aqui está meio nojento, né? Porque a pessoa não pode lavar a moto, que na hora que lava está sempre, continua suja e direto. A gente não tem o prazer de ver o veículo da gente limpo, né? É isso que eu estou... O senhor passa todo dia aqui e está dessa forma, né? É, todo dia eu passo sempre e está desse jeito. Precisa dar uma arrumada, né? Muito bem, então, talvez agora, né, que a Dilma foi afastada aí E o Flávio Dino estava com um nervosismo danado Ele não saia mais das redes sociais? Talvez agora, já que ela foi afastada, ele deve sair um pouquinho aí das redes sociais e começar a trabalhar Então, tá aí, uma boa dica já para ele começar o seu trabalho A MA 270 Eu estou sabendo aqui que o nome dessa MA, dessa avenida aí que batizaram Esse trecho é Antônio Barroso Primo, né? Ele é o quê? É alguma coisa do... É quem? Ele é avô do Márcio Gerri Márcio Gerri é o secretário lá do... Diz que é o secretário forte do governo do estado do Maranhão Rapaz, se ele está cuidando da rua que leva o nome do avô dele desse jeito Da avenida, então o negócio está brabo mesmo A situação está complicada E aí Obrigado.